Deixa eu gravar aqui. Pronto. O primeiro objeto é feito de... Vidro. Vidro, não é isso? Vidro. E o outro é de madeira. Espera um pouquinho. Aqui, eu não tô vendo a tela não. Só tô vendo a tela da senhora. Pronto. Agora sim. Então, observe as imagens e escreva de que elementos são feitos. Vidro. O objeto, o primeiro é vidro, né? Vidro, bar e madeira. Espera um pouco, deixa eu te perguntar. Vidro, madeira e barro. Eu vou precisar de ligar o som, porque vocês não estão deixando eu perguntar. De que matéria é feita a cadeira, gente? Madeira. Madeira. E o vaso? Barro. Agilo. É barro. Pronto. Então, vocês têm que esperar, eu ia fazer a pergunta, tá? Pra ficar tudo direitinho. Terceira questão. Classifique em que estado físico da matéria se encontra o copo com suco. O suco está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Líquido. Muito bem. E a nuvem? Eu tô mandando o link pra Raika porque ela não consegue... Porque ela não... A pedra? Ué, sólido. Sólido. Sólido, sólido. Onde é o meu lápis? Pronto. Terminei. Pronto, vamos esperar os colegas que estão entrando. Terminei. Bom, vamos esperar os colegas que estão entrando para que eles terminem também. Pra poder a gente ir pra outra questão. Eu tô esperando. Eu vou. Terminei. Muito bem. A Lara e a Ellen deixem de terminar pra gente ir pra quarta questão. Hoje eu já terminei, tá? Já terminou. Vamos esperar a Lara. Minha mão. Terminei, tia. Certo. A Raika entrou. Deixa eu ver se a Raika tá fazendo. E a Raika? Oi. Eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quinta. Na quarta eu tô com dúvida. Maria, você já fez? Já. A quarta ainda não. Mas a outra pode mencionar. Eu não tô achando a Lara. A Lara não, a Raika. Acho que a Raika ainda não entrou. Vou mandar o link pra ela. Bom. Tia Maria, vou mandar o link pra ela, pra ela entrar. Quarta questão. Eu já mandei, Lara. Sarinha, por favor, deixa eu explicar aqui. Não vou precisar desativar o som. Qual tipo de energia está sendo retratado nas imagens a seguir? Responda. Agora eu quero ver quem vai saber. É esse tipo de energia em que uma pessoa está utilizando, né? Está usando a bicicleta. Como é que se chama essa energia? Elétrica. 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 Não, elétrica não. E energia elétrica? Energia de... Oh! Cinética. 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 Muito bem. Energia. Cinética. Vamos colocar uma barra aqui. De movimento. Então, isso aí é onde tem a bicicleta, tá? Que vocês vão colocar. Pronto. O que é no primeiro quadrinho? É pra botar isso? Energia cinética de movimento? Isso. No primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, tem aí uma panela no fogo. Alguém sabe me dizer que a energia é essa? Energia térmica. Energia térmica. Muito bem. Energia térmica. Então, esses... É. É porque aqui o computador está saindo assim, mas vocês colocam o E-menúcio, certo? Energia térmica. E a última, que estão colocando gasolina em um carro. Que energia é essa? Quem sabe? Química. Química. Muito bem. E quem respondeu? Eu. Muito bem. Energia. Química. Que é a Magui? Oi, Júnior. Não deu isso pra fazer o nome movimento. Então, teve que colocar a folha no movimento. O resto. Tudo bem. Pode ser. Prática. Prática. Essa questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos aí vários quadrinhos. Prestem atenção, certo? Eu vou perguntar. Vocês me respondem. A energia térmica é desse quadrinho. É a energia que vem através das tomadas? Eu sei. Qual é, Nicolas? É o quarto quadrinho. E o que está acontecendo nele? É a energia que está relacionada à temperatura dos corpos e à troca de energia entre eles. Tudo bem, está certo. Eu vou colocar o número um aqui. Deixa eu descer aqui. Descer o número um. São seis. Ele é o quarto. Pronto. Vocês contem aí. Quando chegar no quarto quadrinho, aí coloco o número um. E a energia sonora? Sonora é... Eu sei. É o terceiro. É o terceiro. Então, pode ler para ver se é isso mesmo. É a energia na qual recebemos a presença do som. Isso mesmo. É a energia na qual percebemos... O que é? A presença do som. O que foi, Helen? Eu sei. A terceira. Espera um pouquinho. Qual é? Luminosa. Qual é, Helen? É o último quadrinho. É a energia na qual percebemos a presença da luz. Oi. Vocês entenderam o mesmo assunto. Parabéns. É isso mesmo. A energia luminosa é a energia na qual percebemos a presença da luz. Muito parabéns, Helen. Muito bem. Então, a energia química. Qual é? Eu sei. Eu sei. Pode falar, Sara. É... Espera aí. É o quinto quadrinho. O que você está dizendo no quinto quadrinho? É a energia presente nos combustíveis e nos alimentos. Muito bem, Sarinha. Está correta. Parabéns. E agora, a energia elétrica. Alguém sabe? Eu sei. Espera um pouquinho, gente. Cadê o João? E o João gosta de responder. Eu não estou vendo o João. Eu estou vendo o João. O João está com a câmera desativada, né? É. O João está com a câmera desativada. Sim, ativou agora. Espera aí. A energia elétrica, alguém sabe? Eu. Eu. Então, qual é o quadrinho da energia elétrica? É a primeira. É a primeira. Não, é. O que tem de certo nele? É a energia que vem através dos tomados. Isso. Muito bem. E agora, a última. Sine elétrica. Eu sei, tia. Sine elétrica, pode falar. É a energia dos corpos em movimento. É a segunda. É o segundo quadrinho. Em movimento. Então, gente, a ordem fica. Cinco. Seis. Dois. Dois. Quatro. Três. Quatro. Espera um pouquinho. Eu não entendi uma coisa. Espera um pouquinho. Cinco. Seis. Dois. Dois. Quatro. Você não entendeu o que, Júnior? Não, eu entendi. É porque você disse seis, cinco. Mas é cinco, seis. Cinco, seis. Dois. Um. Quatro. Três. Certo? Eu não entendi uma coisa. O quatro e três estão separados. O quatro e três são separados? Sim. Sim, mas todos estão juntos. E os quatro? O cinco, o seis, dois e um estão juntos. E o quatro e o três? O quatro está separado e o quatro e o três estão separados também. É. Primeiro quadrinho vocês vão colocar o número cinco. No segundo quadrinho o número seis. No terceiro o número dois. No quarto o número um. No quinto o número quatro. E no último quadrinho vocês vão colocar o número três. Colocaram? Sim. Muito bem. Tudo bem. Então, vamos fazer a próxima. Sexta questão. Sexta questão. Virgem Maria tem até a nona questão. Sexta questão. Responda as perguntas. Letra A. Quais aparelhos eletrodomésticos que utilizam energia elétrica que você conhece? Sexta alguns é pessoal, cada um vai fazer o seu e depois vocês vão me dizer. Certo? Pronto. Vamos dar um tempinho. Sim, eu já coloquei. Quem é? A Helen? Pode falar, Helen. Eu coloquei, sim, cerveja, geladeira, fogão. Pronto. Muito bem, Helen. Muito bem, está correta. Quem foi colocando vai dizendo. Tia, posso fazer na letra B? Pode, sim. Tia, terminei a letra A. Não pode falar, Raí. Eu coloquei celular, notebook, TV, tablet, etc. Muito bem. Pode falar, João. Tia, eu botei, TV, geladeira, fogão, máquina de lavar e máquina de secar. Muito bem. Tia, acabei. Tia, acabei. Eu botei tomada, ventilador, sim. E você bota na tomada. Terminei. Sim. Pode falar, Sara. É, na tomada, tem que botar na tomada, ué, para pôr alguma coisa. Mas está perguntando os aparelhos eletrônicos. Ah, parabéns. Fale o recham que você colocou. Ventilador, tem que botar. Sim, ventilador. Fogão e etc. Isso, muito bem. Fica, eu combinei. Pode falar. Sofia, pode beber água? Pode. Pode falar, Lara. Eu botei fogão, geladeira, ferro, chapinha e etc. Então, todos já falaram, né? Não, nem todos. Não, falta eu. Não pode falar. Falta claro. Pronto. Certo, tá bom. Pode falar, Nicolás. Nicolás. Não, nem para o Fernando. Júnior, você já falou? Não. Pronto. Então, vamos esperar o Júnior e o Nicolás. Eu já terminei. É porque eu só estava gritando. Pode falar. Lampa da televisão, computador, máquina de lavar roupa e etc. Muito bem. Falta o Nicolás. E aí, Nicolás? Terminei. Certo. E você colocou o quê? Colocou um monte de coisa. Geladeira, televisão, ventilador, computador e etc. Pronto. Letra B. E na sua escola? Quem fez? Eu não sei. Ellen, você fez? Fiz. Pode falar, Ellen. Na escola. Eu coloquei geladeira, fogão, crondas. Isso, muito bem. Eu posso deixar a minha resposta ou eu tenho que colocar isso daí? Pode. Pode. E a minha resposta está certa. Tia. É o que tem na escola, né? Isso. Lampa. Cozinha. Na cozinha não. Tem que ser os objetos eletroelétricos. Eletrônico. Não a cozinha. Sim, mas na cozinha não tem o fogão? A geladeira. Mas é o que tem que ser os eletrônicos. Sim. Peraí. Ventiladores. E etc. Então, também temos na nossa escola o bebedouro. Tem lâmpada, certo? Tem fotos daqueadoras, que é tipo a impressora. E temos também os ventiladores. Eu botei ar-condicionado. Também. Micro-ondas e etc. O que é isso? Fotocopiadoras. São de tiraschérocos. De tiraschérocos. É a máquina de xérocos. Impressoria. Ou a impressora. Oi. Terminei. A máquina de xérocos é melhor. Quem que terminou? Eu que. Pode falar. Ô, tia, a Raika quer falar? Ô, tia, eu botei. Eu botei. Raika, pode falar. Seu som não tá ativado? Eu botei. Eu botei. Terminei a letra B. Peraí. Deixa a Raika falar. Fala, Raika. Eu terminei a letra B. Pode falar. Eu coloquei micro-ondas, ar-condicionado, geladeira e etc. Certo. O que mais terminou? Eu terminei também. Pode falar. Pera um pouquinho, Nicolas. Fale, por favor. Coloquei micro-ondas, geladeira, fogão, lâmpadas, ventiladores e etc. Muito bem. Júnior, colocou o quê? Eu coloquei igualzinho como tá, mas aqui o primeiro eu coloquei diferente. Certo. O primeiro eu coloquei lâmpadas. Certo. João, colocou o quê, João? Eu já coloquei. Posso falar o que eu coloquei? Sim, claro. Eu coloquei bebedou, lâmpada, porque esse negócio aí que eu esqueci o nome, para o criador, para o que? Certo. Isso aí, que é a mesma coisa, impressora, ventilador, ar-condicionado, fogão e só. Maria. Eu coloquei geladeira, micro-ondas, bebedouro e etc. Ellen, Ellen já falou, né? Bom, vamos agora para a letra C. Há pouco mais de 150 anos, não existia no Brasil energia elétrica nas casas. Imagine se vivendo naquela época. Descreva como seria a sua vida sem energia elétrica. Aí é pessoal, certo? Horrível. Pronto, coloquei. Como seria a vida de vocês? Energia elétrica. Tia, tem um porém, tem uma coisa ruim, sem energia elétrica. À noite vai estar tudo escuro e eu tenho medo de escuro. Pode colocar aí, irmão. Eu coloquei aqui. Tia, seria muito ruim. Tia, eu coloquei assim. Pode ser. Eu coloquei assim. Ia ser muito horrível, porque de noite ia ficar tudo escuro. Pronto, tá bom. Tia, eu coloquei assim. Tia, ia ser muito ruim. Por causa que nós não poderíamos fazer nada no fogão. Por exemplo, arroz, feijão. E não tinha nada gelado pra nós. E também ia estar tudo escuro à noite. E quando nós íamos no banheiro à noite. Sétima questão. Observe a imagem abaixo. Depois responda. Letra A. Vamos ver aqui pra letra A. Eu ainda não falo o meu do centro da letra C. Pode falar, Júlia. Eu ia tentar adiantar. Eu coloquei. Apreciando a natureza, mas não ia ver nada. No escuro, né? Pronto. Sétima questão. Observe a imagem abaixo. Depois responda. Olha, pai. A TV ficou quente. A criança falou, né? Na letra A. Quais tipos de energia ocorrem enquanto a TV está ligada? Alguém sabe? Energia. Eu sei. Que energia é ela, hein? Energia elétrica. Elétrica tem outro tipo de energia também. São três tipos. Eu acho que eu sei outra. Pode falar. Pode falar, Elie. Calma aí. Eu tô me ligada. Energia sonora. Certo. A gente tem que saber que eu tô falando. Elétrica. A energia elétrica é transformada em energia. Sonora. Sonora. E tem mais outra. Térmica e luminosa. Ô, Térmica, não dá pra colocar tudo isso, não. É, Térmica. É, Térmica. É, Térmica. É, Térmica. Muita coisa com espaço, um pouco espaço. Você não coloca na TV. Eu vou colocar só as energias. Energia elétrica, energia sonora e energia elétrica. Você coloca assim, Nícolas. A energia elétrica é transformada. Não precisa colocar na TV, porque já tá mostrando que a TV... Eu vou colocar e vai ser ali o mesmo jeito. Vai ser ali. Certo. Tia, posso falar o que eu botei? Pode, João. Eu botei energia elétrica, energia sonora e energia luminosa e energia térmica. Certo. Letra B, muito bem. Letra B. A TV já está ligada há algum tempo. Por que ela está quente? Quem sabe? Eu sei, Tia. Sim. Pode falar. A TV está quente porque nós precisamos da luz do sol para fazer a luz, a energia solar. Mas como demora para ficar de noite, a TV usa tanto que fica quente? Olha, veja bem a pergunta. A TV já está ligada. Há muito tempo que a televisão está ligada. Por que ela está quente? Por que ela está quente? Por que ela está quente? Eu acho que eu sei. Fale aí. Pode falar. Por causa da energia térmica? Isso. Por que a TV aqueceu. Por que a TV aqueceu? vem de transformar a energia elétrica em energia sonora e luminosa. Espera um pouquinho, Sara. Também libera energia térmica. Pode falar, Sara. Não vai dar, não. Vou botar isso aí tudo nesse pouco espaço. Deixa eu ver aqui se eu faço um resumo. A TV aqueceu. Vamos tirar a palavra TV. Vou colocar ela, que fica melhor, a palavra é menor. Ela aqueceu. Eu botei. Espera um pouquinho. Assim. Ela aqueceu porque é um aparelho elétrico que além de transformar a energia elétrica em energia sonora e luminosa, também libera energia térmica. Essa resumida. Eu botei assim. Não foi muito assim. Pronto. Vamos ver se vai dar tempo de terminar a última página. Pode falar, Ellen. Eu botei em outras. É a Ellen ou é o João que está falando? Os dois. João, espera um pouquinho, Ellen. Diga, João. Terminei. Certo. Muito bem. Eu também terminei. Certo. E você? A gente vai fazer a oitava, tia? Pode sim. Vamos ver se dá tempo. O que é dia? O que é dia? O que é dia? Eu vou ter dia. Deixa a Ellen falar. Fala a Ellen e depois o Júnior fala. O que é dia? Eu já fiz até a nona questão. Oitava tudo certo. Tudo bem. Vamos lá para a oitava. Leia a informação abaixo. Carlos está com muito frio e movimentou suas mãos uma contra a outra para aquecê-la. Que transformação de energia ocorreu na situação descrita? Quando ele aqueceu as mãos uma na outra. Que energia é essa, gente? Quem sabe? Energia solar? Térmica. Não. Térmica. 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 Energia de movimento, gente. Ele não movimentou e se transformou em energia térmica. Quem foi que falou térmica? Sai com ele. Muito bem. Energia de movimento e movimento se transformou em energia térmica. Quando terminarem, vocês falam para a gente fazer, decidem dar tempo de fazer a nona. A nona questão. Vou ler a pergunta enquanto vocês estão copiando. A nona? É. Observe as imagens. Pode no banheiro, por favor? Pode, claro. Observe as imagens e escreva quais transformações de energia estão ocorrendo em cada uma. Então, vou esperar vocês um pouquinho. Esse barulho é o da ela? Certo. Estou fazendo a nona questão. Eu também. Então, Sara. Já que você está fazendo a nona, a tia colocou já já a resposta. Então. Oi, Júnior. Não vai dar para fazer o sétimo. Porque eu acabei de fazer o sexto. Não vai dar para fazer o sétimo? Sim, porque o sétimo é muito grande, a gente tem que fazer o nono. Pronto. Não, pode fazer. Fica gravado, Júnior. Aí você só assistiu o vídeo. É. Pronto. Essa era a Sara Coelho. Oi. A primeira imagem, onde tem uma mulher passando roupa com ferro. Que tipo de energia é essa e como ela é transformada? A energia que ela está usando é a energia elétrica. Energia elétrica. Ela é transformada em quê? Ela é transformada em... Que ela aquece. Em térmica. Em térmica. Muito bem. A energia elétrica é transformada em energia térmica. Parabéns, Sarinha. Muito bem. Então, se você... A tia, nós botamos assim, só. Energia térmica. Você vai colocar a energia elétrica é transformada em energia térmica. Aqui, eu botei. Colocou? Eu não terminei. Gente, vocês terminaram aqui a oitava. Não. Não, não, não. Eu terminei, eu terminei, eu terminei. Júnior, você terminou. Oi, Raika. Não. Eu terminei tudo. Certo. Então, vamos conferir para ver se você fez certo. Júnior, terminou? Não. Então, Raika, onde tem a lâmpada, você colocou o que, Raika? Oi? Onde tem a lâmpada, você colocou o que? Energia elétrica. Elétrica, ela é transformada em que tipo de energia? Eu sei. Espera um pouquinho, deixa ela falar. Técnica? Não. Não. Me fala. Fala, Sara, para ver se você acerta. Luminosa? Luminosa. O que? Não é solar, não? Não. Não. Aí é uma lâmpada. Luminosa. Tia Maria. Oi, Júnior. Tem gente que noitava na primeira imagem. Eu coloquei energia elétrica, você transformou em térmica. A primeira. Então, já posso passar para a Nuna? Pode. Nicolas, você terminou? Sim, eu estou terminando a Nuna. Pronto. Então, vamos lá. A primeira imagem. A Farinha falou. Vamos colocar aqui a resposta para ficar mais forte. A energia elétrica vira energia luminosa, é? Não, a primeira. A Sara falou que a energia. Elétrica. Elétrica, muito bem. O senhor botou um 3 em vez de um L. Elétrica, é transformada em térmica. Em energia térmica. Deixa eu apagar aqui. Não é. Tem uma linha. Viu, gente? Tomem muito cuidado com os acentos, para não esquecer. Tem uma linha. Oi, Júnior. Por que tem uma linha aí na tela? Tem uma linha. Tem uma linha. É do slide. Ah, tá. Já venho com ele. Onde tem a lâmpada, a Raika falou que é energia o quê, Raika? Não, a saia é coelho. E eu falei. Peraí, a Raika falou primeiro. Foi o quê, Raika? Elétrica. Elétrica. Aí a Sarinha falou que ela é transformada. Em luminosa. Isso, muito bem. Acho que eu aprendi mesmo esse assunto. Aprendeu. Outro e eu coloquei a mesma coisa. Certo. E a última imagem. Alguém sabe que energia é essa? Energia solar. Energia solar. Isso. A energia solar. Ainda estou fazendo a luminosa. E ela é transformada em que tipo de energia, gente? Elétrica. Elétrica. Muito bem. Quem respondeu elétrica? Eu. A Saras. A Saras com ele. Muito bem. Já aprendi esse assunto. Estou vendo? Eu não vou falar da cara. Ela é transformada em... Energia. Ô, Sarah. Deixa outra pessoa responder. Você já respondeu o outro texto. Não deixa ela responder. Verdade. Na próxima aula... Eu vou ficar de bico fechado. Aí a Sarinha vai responder uma vez para os outros participarem. Eu vou ficar de bico fechado. Oi, mãe. Pronto. Agora vamos esperar todos terminarem. Para vocês irem lanchar. Tia, falta sete minutos para acabar. Ixi! Puxa, tia. Ela ficou preta. Agora eu vou ter. Eu ia baixar aqui. Ainda está preta. Pronto. Ah, não? Eu coloquei um minosas. Tia, eu terminei. Terminou, João? Muito bem. Você quer falar alguma coisa, Ellen? Não. Fala seis minutos. Ou não. Você falou três ou você falou seis? Seis. Eu ouvi três. Seis minutos. É seis. Seis minutos e 30 segundos. Pronto. Quem já terminou. Quem está contando tempo? Quem já terminou. Quem vai desativar. O quê? Ouçar? Pronto. Até a nossa hora. Tchau, tia. Desculpa. Desculpa, tia, porque eu tenho dito aquilo, porque amanhã a tia, ela não vai vir domingo. Ela vai vir sábado. É. Até amanhã. Sei. Tudo bem. João, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero uma coisa bem... Gente, tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Até o dia. Tchau, tia. Vamos esperar só o Júnior e o Nícolas. O Nícolas está terminando ainda. Pronto. Vamos esperar os dois terminarem? E a Sarinha? Porque aí, se fechar, eles vão ter que assistir o vídeo, né? E aí é melhor eles terminarem. Tia, aconteceu uma coisa bem triste hoje. O que foi? Com os meninos soltando pipa, a linha metendo o nariz da minha mãe. De quem? O nariz da minha mãe. Eita. E aí? Cortou um pouco. Mas não aconteceu nada. Eu já terminei tudo. Certo. Não aconteceu nada não, né, João? Aconteceu, cortou um pouquinho. Eu tava soltando pipa, eu quase perdi o dedo. Ainda bem que foi pouco. Pronto, a Sarinha terminou. Terminei. Júnior terminou. Nícolas terminou. Eu aprendi esse assunto e muito bem. Certo. Nícolas terminou. Vou até brincar com o meu brinquedo. Nícolas saiu. 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 Então, tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Até. Até a audiência. Até a audiência. Até a audiência.